Ela pensa que eu tenho vergonha dela e não vê que eu já estou bem on fire E quando ela se aproxima de mim só pensa vai lá dois já não maia Eh 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 pois ela me falou o torque dela me calou Ela não sabe mas eu estou no flow desse show desse corpo que me agitou e eu disse Estou a ficar maluco 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 Do jeito que ela mexe rebola O patocha que já não controla Essa dama vai dar cabo de mim Ratatata te controla E que ela não se gola Quando ela gola não desgola Tão cedo vou sair daqui Estou a ficar maluco Estou a ficar maluco Estou a ficar maluco Estou ficando maluco Estou ficando maluco Icargo Icargo Music Estou ficando maluco Estou ficando maluco Estou ficando maluco Tô ficando maluco Tô ficando maluco Tô ficando maluco Do jeito que ela mexe rebola O patocha aqui já não controla Essa dama vai dar cabo de mim Trata-tata descontrola E que ela não se gola Quando ela cola não desgola Concedor, vou sair daqui Dama mais maluca que eu já vi E, 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 e Ai que calor, não fica maluco Superstar Superstar